Olá pessoal, bom dia! Conforme prometido ontem, as pessoas estão me perguntando bastante acerca do trabalho temporário aqui na Itália, de como funciona, tá? Eu vou tentar ser o mais detalhista possível dentro desse curto tempo que nós temos aqui, tá bom? Então, vamos lá, façam o comparativo do trabalho temporário com o Mais Médicos, só que com a diferença, o Mais Médicos, ele era um programa federal que os médicos cubanos, venezuelanos, argentinos, eles se cadastravam e o governo alocava essas pessoas nos postos pretendidos, nos postos necessitados. A questão aqui do trabalho temporário na Itália, ele é diferente, cada região tem a sua autonomia para dar autorização temporária ou não. Lembrando, algumas regiões aceitam especialistas, outros não. E também é importante, uma outra diferença, esta autorização temporária, ela não te garante um emprego, você vai ter que fazer um esforço de arrumar um posto de trabalho, que seja LinkedIn, outras plataformas, via Headhunters, via cooperativas, é fácil, depende do seu currículo. Se você for um profissional especialista, sênior, é mais fácil do que alguém recém-formado. Eu dou o meu exemplo, eu tenho 16 anos de formado, tenho muita experiência, urgência e emergência, pronto-socorro, SAMU, aeromédicos, UTI, eu trabalhei ali 3, 4 anos de forma muito intensiva na UTI e eu apliquei para inúmeros hospitais desde fevereiro, quando eu obtive minha autorização temporária, mas só obtive uma proposta firmada mesmo de contratação. Então é fácil? Não é fácil, mas é possível. Você precisa se programar com um certo tempo. Agora, se você for um especialista, está sendo necessidade da região, é muito mais fácil. Inclusive, nessas especialidades, muitas vezes, eles pagam até o aluguel, um ano de aluguel eles estão pagando. Então, prestem bem atenção nas promessas que estão sendo feitas na internet. Isso não é do jeito que está sendo proposto. E é uma autorização temporária. Hoje, este decreto, ele vale até 31 de dezembro de 2025. Há um entendimento de que ele vai ser prorrogado, mas assim como ele pode ser prorrogado, ele pode ser a qualquer momento suspenso. Então, essa autorização temporária, ela tem que adivir de um trabalho paralelo de reconhecimento profissional. Porque depois que você fizer o seu reconhecimento profissional, é tudo muito mais fácil. Você vai ser um médico como você é médico no Brasil. Ninguém vai te tirar o título. Tá joia? Eu, por exemplo, eu estou aqui desde 2019, mas os meus esforços eram trabalhos de telemedicina do Brasil, de outros trabalhos que eu arrumei aqui na Itália voltados à tecnologia, na área médica, mas nunca na assistência. A assistência, eu pedi o requerimento, a autorização em fevereiro. Eu obtive uma proposta firmada. É lógico que eu trabalho também num clube de futebol, mas de aplicar, de ser selecionado, foi em um. E olha que o meu currículo é um currículo extenso, mas eu não sou especialista. Agora, você é recém-formado, formou agora, pode conseguir entrar? Claro que pode. Claro que pode. Tá bom? Mas tem que procurar. Ah, não é assim, igual o pessoal está vendendo, que você vai ir lá, pedir sua autorização, dois dias, dois meses, seis meses, você vai estar andando de macerate e passeando por Veneza. Gente, isso não é real. Cuidado. São falsas promessas. São pessoas que estão enganando brasileiros e são pessoas que estão brincando com sonhos de brasileiros. Você fazer um processo migratório já é algo muito sério. 75% das mulheres que migram desenvolvem transtornos psiquiátricos, 50% dos homens. Então, você brincar com o sonho das pessoas para tirar dinheiro delas, médico com médico, isso é um absurdo. Então, em relação ao trabalho temporário, é essa observação que eu quero fazer. Tá bom? Cada região tem a sua política. Tá? Se você for, por exemplo, para Trentino Alto Ad, dependendo do hospital ou do local da comune que você for requerer, pode ser que eles te exigem um título de proficiência. E, importante, o trabalho temporário, ele não te dá status migratório. Você vai ter que ser ou cidadão italiano para estar aqui, ou você vai ter que pedir um permisso de sojourno, por exemplo, por motivo familiar, ou você vai ter que pedir um visto de trabalho. Atenção, pessoal. Tá bom? Tem gente esperta e tem gente malandra aí em todas as profissões. Tá bom? É isso. Nos outros vídeos eu tentei amenizar, mas não está dando mais, não. Muita gente passando a perna nos outros. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos.